Música Olá, 22 de março de 2019 as principais notícias desta sexta-feira estão aqui na TV Difusora Dia de Luta, centrais e sindicais realizam atos em todo o país em defesa da Previdência Dia da Água, audiência pública debate o tema na Assembleia Legislativa do Maranhão Dia de Esperança, motoclube aposta em vitória diante do Fortaleza em combinação de resultados para seguir na Copa do Nordeste E aqui no estúdio nós vamos falar sobre a força dos programas de intercâmbio, as suas vantagens e sobre o acordo por uso comercial da base de Alcântara pelos Estados Unidos O Bom Dia Maranhão está começando agora Música São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão, você aí no interior, você em Peratriz, em Caxias, Bacabal, Balsas Você em Codó, em Barra do Corda, acompanhando a nossa programação O nosso muito obrigado pela audiência, pela preferência aqui na TV Difusora A credibilidade que você empresta ao sistema Difusora de Comunicação Está toda a nossa equipe reunida Vamos lá, está começando mais um dia, um dia que está só começando essa sexta-feira Já já tem as dicas para o seu final de semana também com a Jéssica Limba Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Sexta-feira é dia de guia cultural aqui do nosso Bom Dia Maranhão também Mas a gente começa o programa de hoje falando sobre uma manifestação nacional das centrais sindicais Essa mobilização é por conta do Dia Nacional de Luta em defesa da Previdência Social Aqui em São Luís o protesto acontece no centro da cidade em frente à agência do INSS É para lá que a gente vai agora com o Eduardo Aliceira Eduardo, como é que está aí? Já começou a concentração das pessoas para essa manifestação? Bom dia, Eduardo Pois é, Adalberto, muito bom dia a você Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão Uma ótima sexta-feira a todos Como você disse, hoje é um dia de muitas mobilizações, manifestações por todo o país Aqui na capital maranhense, em São Luís Não será diferente E um dos atos vai acontecer justamente nessa agência da Previdência Social Que fica aqui em frente ao Parque do Bom Menino na região central de São Luís Já existem algumas pessoas aqui já mobilizadas Mas a concentração está prevista para ter início a partir das 7h30 da manhã Com o ato, logo depois, com caminhada aqui pela região central Mas já teve início, sim, as pessoas já começaram a chegar Vou conversar inclusive agora com o Kleber Reis, que é do Sindicato dos Químicos Nova Central Kleber, quem deve participar dessa mobilização e o que foi planejado? Muito bom dia Bom dia Estão todos os trabalhadores convocados O movimento sindical vai estar presente nesta grande mobilização hoje, dia 22 de março Contra a reforma da Previdência Que vem prejudicar principalmente a classe pobre e a classe trabalhadora Então nós estamos aqui hoje justamente para isso Para manifestar a nossa insatisfação com essa reforma da Previdência Que só vem, assim, acabar com a classe trabalhadora No sentido de exterminar com a aposentadoria E a gente está preocupado também com a juventude Porque com certeza, com 40 anos de contribuição As companheiradas jovens não vão se aposentar Em relação à questão da organização, como é que foi planejado? Vai ter uma concentração aqui na porta da Previdência Nessa parte central da cidade, vai ter alguma caminhada Como é que foi organizado esse ato? É, nós vamos concentrar aqui na porta da agência Fazer o ato e sair encaminhado até a Praça de Odoro Chamando a população para essa grande manifestação que está acontecendo hoje Em todo o país Obrigado, Kleber Reis Do Sindicato dos Químicos Nova Central Lembrando que deve contar com a participação de várias centrais sindicais Sindicados dos Trabalhadores Nesse ato Lembrando que vão acontecer outros atos, Adalberto Como você bem lembrou Às 9 horas da manhã também está previsto Uma Assembleia Geral dos Trabalhadores da CAEMA Contra a reforma da Previdência e em defesa do saneamento básico Lá na sede da CAEMA E às 14 horas, também às 2 horas da tarde Está previsto uma audiência pública pelo Dia Mundial da Água No auditório Fernando Falcão Na Assembleia Legislativa A gente volta com você, Adalberto Só uma pergunta Uma dúvida que as pessoas já estavam ligando aqui para a Difusora Perguntando se o trânsito vai ser interrompido aí Por conta dessa manifestação Se haverá algum piquete na avenida Nesse centro da cidade Eu vou chamar o Kleber aqui Ele já deu uma explicada Mas isso é importante mesmo, Adalberto, saber Tem algumas pessoas que inclusive já entraram em contato com a nossa produção Para saber como é que vai funcionar essa questão da caminhada Saber se o trânsito vai ser de repente interrompido Se vocês vão ocupar os dois lados da avenida aqui Da Avenida Alexandre Moura Com destino aqui à Praça Deodoro Como é que vai funcionar essa questão da caminhada nesse ato? Inicialmente nós vamos fazer essa concentração aqui na frente da agência E posteriormente, dependendo do público Nós vamos fazer essa caminhada até a Praça Deodoro E fazer uma paralisação ali próximo à Caixa d'Água Subindo aqui no caso a Avenida Alexandre Moura Justamente Obrigado, Kleber Então está aí esclarecido, Adalberto A concentração aqui é a partir das sete e meia da manhã Algumas pessoas vão falar aqui, com certeza Chamar a atenção das pessoas que estão passando aqui pelo Parque do Bom Menino Por essa parte da cidade E em seguida eles seguem em caminhada subindo aqui A Avenida Alexandre Moura Com destino à Caixa d'Água Que fica bem ali próximo já A Praça Deodoro Ali próximo ao ginásio Costa Rodrigues Obrigado, Eduardo A das informações Está o nosso Eduardo Eliseira Portanto, falando lá no centro da cidade Dessa manifestação Que é nacional, hein? Que acontece hoje Em defesa da Previdência O trânsito vai ficar meio complicado ali no centro Com certeza Até pela concentração São várias centrais sindicais O trânsito vai ficar complicado para você Se você puder, é claro Evite ali o centro A situação deve ficar mais tarde Mais complicada no trânsito O trânsito mais lento Por conta também Dessa mobilização São sete horas e mais Cinco minutos Sete e cinco Vamos falar de segurança Com o Silvão Alves Ele que apresentou agora há pouco O Bandeira 2 Vamos lá para o estúdio do Bandeira 2 Silvão Bom dia para você, Silvão Bom dia, Adalberto Bom dia a todos Silvão, a polícia Prendeu o assassino Daquele professor Que foi morto lá na Baixada Maranhense É, o caso do professor Eugenio Ferreira Que foi um caso que teve Repercutiu bastante Essa semana Ele que foi Provavelmente assassinado Da noite de segunda-feira No interior da casa dele Lá em Pinheiro E que o corpo foi encontrado Na terça-feira Na manhã de terça-feira Na rodovia MA006 No acesso ao município De Presidente Sarney E que gerou uma grande comoção Uma revolta Porque ele era uma pessoa Bastante conhecida Com uma atuação muito forte Na área da educação Foi coordenador pedagógico Em vários municípios Lá da região E também desempenhou A função de secretário De Cultura e Turismo Lá da cidade de Pinheiro A polícia prendeu já dois Dos acusados de envolvimento Eles foram autuados Em flagrante Inclusive houve uma concentração Muito grande de pessoas Na porta da delegacia regional Lá de Pinheiro Revoltada As pessoas queriam fazer justiça Com as próprias mãos E aí o Ítalo e o Eriton Foram conduzidos lá Para a delegacia Para serem autuados Em flagrante Da investigação Que caminhou Durante essa semana toda A investigação Feita lá pela polícia Lá da delegacia Delegacia regional de Pinheiro Tem um adolescente De 16 anos Esse adolescente Que teria atraído Essas outras pessoas Lá para o interior da casa Do professor Eugenie Ele que era Frequentava Costumava frequentar A casa do professor E na casa desse adolescente Foram encontradas A mãe dele confirmou Que as vestes dele É suja de sangue Foram levadas para casa E além de objetos pessoais As roupas do professor Que foram roubadas Também foram encontradas Em poder desse adolescente Tem mais dois envolvidos Viu, Adalberto? Que não foram presos Mas já estão identificados Portanto o crime Da morte do professor Algenie está elucidado Que coisa, hein Silvão? Agora vamos falar Sobre um assalto lá Ou pelo menos Uma tentativa de assalto No Planalto Pingão Ontem à noite O que aconteceu lá, Silvão? É, o assalto foi praticado Por três indivíduos Um deles acabou sendo preso Lá por passageiros Com a ajuda de populares E aí foi iniciado lá O linchamento Ele, é claro que Essa é uma situação muito ruim As pessoas participaram De linchamento Mas se entende a revolta das pessoas A partir do momento Em que os passageiros Pegaram ele Começaram a juntar pessoas Que estavam passando de moto Veículos, estacionaram E aí reuniu muita gente Foi preciso a intervenção Imediata da polícia Ele foi levado Quando, no momento Em que a polícia chegou Ele estava desacordado No solo Aí foi preciso Que ele fosse reanimado Para ser colocado na viatura E foi levado lá Para o hospital Socorrão 2 O hospital Clementino Moro Levou muita pancada na cabeça Viu, Adalberto? E os outros dois assaltantes Acabaram aproveitando a confusão E acabaram conseguindo fugir No primeiro momento Ele não foi identificado Mas ele seria morador Aqui da Alemanha Não é esse que foi linchado O outro seria morador Lá da Aguimar de Esterro Lá do bairro de Fátima E teria o terceiro Que seria morador Ali da região Ali do Monte Castelo Não foram presos Mas já foram identificados Também pela polícia Ô Silvan Sempre que a gente dá uma notícia Como essa Lamentável Por sinal A gente lembra Fazer justiça com as próprias mãos Não tem nada a ver com justiça E com vingança Isso aí é completamente Inapropriado As pessoas precisam tomar muito cuidado Com isso, né Adalberto? Porque a gente tem visto Verdadeiros casos De pais de família Que não possuem nenhum antecedente criminal E aí foram pela emoção E aí foram pela emoção Levados pela emoção Agiram Num caso como esse aí Às vezes não era nem com ele Estava passando lá pelo local Viu aquela situação de linchamento Foi lá se meter E aí arrumou problemas aí Pro resto da vida Sem contar com aqueles Que ainda não estão na cadeia Mas estão pronunciados a júri Aí deverão ser julgados e condenados Obrigado, Silvan Um ótimo dia pra você Obrigado, Alberto Pra você Ótimo fim de semana Ótimo fim de semana O nosso Silvan Alves Que apresenta todos os dias aqui O Bandeira Deus São sete horas e mais Dez minutos Sete e dez Você lembra que nós mostramos aqui Na TV Difusora Uma reportagem sobre um garoto Inclusive mostramos em primeira mão Um garoto que não pôde ser matriculado Numa escola Por conta do cabelo Inclusive a direção da escola Teria indicado um salão Pra cortar o cabelo do garoto Enfim Caso sério A OAB A Ordem dos Advogados do Brasil Na Comissão de Direitos Humanos Entrou no caso A Prefeitura de São José de Pamar Acaba de anunciar O afastamento Dessa diretora Que não permitiu A matrícula do aluno E o aluno foi matriculado sim Na rede de ensino Só que em uma outra escola Não nessa escola Em que aconteceu Esse fato lamentável São sete horas E mais dez minutos Sete e dez Confira agora O nosso giro de notícias A partir de hoje A partir de hoje Será iniciado o bloqueio De aparelhos celulares Irregulares em todo o Maranhão A ação faz parte Do projeto celular legal Da Agência Nacional De Telecomunicações Já foram bloqueados 244.217 celulares Em todo o Brasil E foram enviadas 531.446 mensagens De aviso A celulares irregulares O celular irregular É aquele que não tem O selo da Anatel Que indica a certificação Do aparelho E garante ao consumidor A compatibilidade Com as redes de telefonia Celular brasileiras Continuam as buscas Pela criança Que se afogou Perto do parquinho Da litorânea A criança desapareceu No último fim de semana A mãe, uma irmã E três crianças Brincavam na água Quando uma correnteza Puxou as duas adultas E uma das crianças Para uma parte Mais funda do mar O menino tinha ido A praia Para conhecer o mar As duas adultas Chegaram a ser socorridas Mas a criança Não conseguiu se salvar Os bombeiros marítimos Ressaltam que É um trabalho de prevenção Nas praias E nas escolas Com o objetivo De evitar afogamentos A Assembleia Legislativa Realiza na tarde de hoje Uma audiência pública Em alusão Ao Dia Mundial da Água O Dia Mundial da Água Foi criado Para provocar reflexão Debate e compromisso De todos e todas Com esse bem da humanidade E retuído Pela Organização Das Nações Unidas Objetivo Refletir sobre o significado Da água Para a vida na terra E alertar a população mundial Sobre a importância Da preservação da água A audiência pública Foi solicitada Pelo deputado estadual Zé Inácio A pedido do Sindicato Dos Urbanitários Nós vamos agora As informações Da região Tocantina Aqui no Bom Dia Baranhão Com Luiz Carlos Lima Olá Luiz Bom dia pra você Olá Adalberto Bom dia pra você Bom dia A todos que nos acompanham Olha O comando do 3º Batalhão Da Polícia Militar Aqui de Imperatriz Divulgou o resultado Das últimas investidas Contra a criminalidade Destaque para as prisões De suspeitos E também As apreensões De armas E drogas A última apreensão De drogas E de posse legal De arma Aconteceu na quarta-feira Adão de Jesus De 55 anos E Jairo Ribeiro Da Costa De 33 Foram conduzidos Até a delegacia De polícia civil Ao serem encontrados Em uma residência Situada no bairro Mercadinho A última ocorrência De grande repercussão Foi quanto ao homicídio Registrado na tarde Da quarta-feira No bairro Bacuri A vítima O Hebert Carvalho Silva De 47 anos Estava desde cedo Bebendo com amigos Quando dois homens Encapuzados Chegaram A ocorrência do homicídio Teve ontem Na área do Bacuri Se não me engano Uma pessoa conhecida Como Miseravão A alcunha dele E a gente crê Que isso aí Está sob a investigação Da polícia civil A gente também acredita Que seja um acerto de contas O número de prisões E apreensões Realizadas Traduzem o trabalho Feito pela polícia militar Principalmente A operação Amanhecer Seguro Que é uma operação Que começa cedo da manhã Tipo 4 horas da manhã Onde o propósito maior É trazer tranquilidade Aquelas pessoas Que se deslocam A seus locais de trabalho As escolas As faculdades Justamente Para aquelas pessoas Terem o seu dia a dia Com maior tranquilidade No seu deslocamento Para os seus afazeres Do dia a dia Levantamento Feito pelo IBGE Mostra que gastos Com itens Como alimentação E educação Causaram O aumento Do INPC Neste início de ano O que tem impactado Principalmente As famílias De baixa renda No último levantamento Do índice nacional De preços Ao consumidor E do índice Ao consumidor amplo Dois quesitos Saíram em disparada A educação E o setor De alimentos E bebidas A parte de educação Geralmente em fevereiro É a época que tem Os reajustes De mensalidades escolares E a gente observou Que o reajuste Foi acima do esperado Para o mês de fevereiro Com relação A alimentação Alguns produtos Puxaram Para cima O índice Principalmente O feijão carioca O feijão carioca Subiu Cerca de Nesses últimos meses Quase 52% Por meio do levantamento Desses índices De inflação É possível Acompanhar Os preços De produtos Que os brasileiros Consomem E promover Orientações Aos trabalhadores Sobre os impactos Nos produtos Com os reajustes Salariais No dia a dia Para as famílias De baixa renda Os percentuais Têm um efeito Gradativo É neste momento Que é preciso Acompanhar As altas E baixas Se ela ouviu Lá na televisão Que o índice aumentou E que no acumulado Nos últimos 12 meses Por exemplo Esse índice está aumentando Significa que os produtos Estão ficando mais caros E aí ela tem que Aquele Plano B Ela vai Consultar Produtos Substitutos Produtos que estão Com preço mais Mais baixo Eram essas as informações Aqui da região Tocantina A gente volta com você Adalberto Desejando um bom Fim de semana A todos Bom final de semana Luiz São 7 horas e mais 16 minutos No próximo bloco Nós vamos falar Sobre o acordo Entre Brasil e Estados Unidos Para uso da base De Alcântara O assunto repercutiu Inclusive aqui No legislativo Estadual E mais Vamos falar também Da repercussão Aqui no Maranhão Da prisão Do presidente Michel Temer São 7 horas e mais 16 minutos Imagens ao vivo Da avenida Alexandre Moura Acesso ao Parque Do Bom Menino Nesse momento Imagens ao vivo Aqui no Bom dia Maranhão Da capital São Luiz Nós voltamos já já São 7 horas e mais Na Assembleia Lembrou que a frente Parlamentar para a modernização Do Centro de Lançamento Porque teremos ali Um curso de nível superior De excelência Onde jovens maranhenses Poderão ter oportunidade De fazer um curso Tão concorrido E um curso Que é tão absorvido Pelo mercado de trabalho Principalmente Por exemplo Da aviação Nós temos mostrado aqui Uma série inclusive De reportagens No próprio Câmera 4 Enfim Nos nossos telejornais Ouvindo a população De Alcântara Que ao longo do processo A gente percebe Que não teve muita voz Inclusive isso já Aconteceu no passado Nós estamos agora mesmo Inclusive lá em Mamuna As pessoas estão nos assistindo Aquela comunidade ali Próxima à base E estão extremamente Preocupadas Diante das notícias Que nós temos aí Desse acordo E a pergunta é As pessoas lá Não são contra o progresso Mas querem saber Que critérios são esses Falta clareza Deputado Para falar de um tema Tão estratégico Tão importante Que envolve pessoas É o primeiro ponto Nós também não somos contra Obviamente O desenvolvimento do progresso Mas essa falta de informação Essa Digamos assim Essa reserva de informações Que está acontecendo Por parte do governo federal Para a Câmara Federal Para nós também Da Assembleia Legislativa E principalmente Para as comunidades É que deixa essa apreensão Retornar A aqueles anos Que foram Os anos de instalação Da base Ontem eu estive conversando Com o deputado federal Márcio Gerri Que protocolou um requerimento Convocando o ministro Da ciência e tecnologia Para dar mais explicações Sobre esse contrato De salvaguardas E até agora Não tivemos as respostas Devidas Sobre que critérios Serão esses Desses contratos de salvaguardas Por exemplo Não é oportuno Falar por exemplo De expansão de área Porque a gente ainda Não tem acesso Ao acordo de salvaguardas Só a partir Que tivermos acesso A esse acordo É que nós poderemos Ter de concreto De verdade O que é Que o Brasil E os Estados Unidos Têm de acordo Com relação a base de Alcântara Por hora É a gente Ficar vigilante E obviamente Começar A debater Inclusive Aqueles malefícios Que foram trazidos Para as comunidades Em 1983 Acompanham O pari-passo Desse desenvolvimento E dando voz Também A essas comunidades Que a época Da instalação Do centro Não foi feito Vários entendimentos E vários compromissos Da união Com essas comunidades Não foram cumpridos Um exemplo Da titularidade da terra Que a gente sabe É um deles Nós temos um vídeo Da live da semana Do presidente Jair Bolsonaro Se manifestando Em rede social Sobre essa condição Do uso da base De Alcântara O acordo Feito nos Estados Unidos Vamos ver um trechinho Do vídeo Esse acordo Está aí há Quase 20 anos Estados Unidos Tentam fazer um acordo Com o rosto O que acontecia Na verdade Com o governo Da esquerda Eles preferiam Fazer um acordo Com a Ucrânia Porque a Ucrânia Estava de bem Com a Rússia Depois tiveram Um problema E esse acordo Não foi para frente Também com a Ucrânia Investimos Gastando mais de um bilhão De reais lá Dinheiro que foi perdido E agora surgiu A oportunidade Então de nós Fazermos um acordo Com os Estados Unidos E também podemos Lançar material De outros países Não apenas Dos Estados Unidos Então o acordo Foi perfeito Todos os possíveis Problemas foram Tirados de lado E agora dependemos Aqui basicamente Das comissões De relações exteriores Da Câmara E também Do Senado Federal Para a gente Botar em prática Então botar Para funcionar A base de Alcântara E passarmos A ganhar dinheiro Com isso Além de Sempre aproveitarmos Uma coisa No tocante A tecnologia Temos um problema Ainda que estamos Em via de resolver A questão da comunidade Quilombola Esse assunto também Vem ser tratado Pelo menos Nós concordamos com isso E mandar para outro lugar A base de Alcântara De lá por conta Dos investimentos Do desenvolvimento Do desenvolvimento tecnológico Do desenvolvimento tecnológico Não Fazer um debate Do estado Algumas frentes parlamentares De algo com a população No qual pode estar Suscetível A questão do rompimento Do impacto Do rompimento Uma frente parlamentar Foi montada aqui Na Assembleia Legislativa Do estado Do Maranhão Para justamente Apurar A situação Das barragens Localizadas Aqui no estado O assunto Vem sendo colocado Na pauta Das discussões No plenário A partir de audiências Que vem sendo realizadas Nas cidades Que são beneficiadas Pelas barragens É uma catástrofe Anunciada Sem precedentes Pelas disparidades De números A gente pode ver E vai atingir Cidades de 30 quilômetros Dos leitos Do rio Mearim Então é uma tsunami Fluvial Que vai degradar E tirar vidas De pessoas Outro tema Que vem sendo discutido É a mudança De responsabilidade De gestão Das barragens Atualmente Do DENOX Departamento Nacional De Obras Contra a Seca Para a CODEVASF No Maranhão Não existe prédio Do DENOX Os mais próximos São da superintendência Do órgão No Ceará E um escritório No Piauí Já a CODEVASF Tem sede instalada No Maranhão Nós estamos aí Para encabeçar Essa nova luta Encabeçar essa batalha Unir forças Junto a União Unir forças Junto a Câmara A Câmara Federal Ao Senado E eu não tenho dúvidas Que com a união Desses esforços A gente vai conseguir Sim resultados Imediatos Vamos receber João Coutrinha Aqui no estúdio Nosso especialista em política Para comentar Temos vários assuntos João, bom dia para você Bom dia, Adalberto Bom dia a todos João, vamos começar Falando sobre Claro, a repercussão Ainda a prisão Do presidente Michel Temer Nós temos agora Dois presidentes Da república No país preso No estado do Rio de Janeiro São cinco ex-governadores presos A situação está complicada, né, João? Está complicada, Adalberto Até porque Alguns alegam Alguns advogados alegam Especialistas de direito Que Talvez não era necessário Prender agora Prender agora O ex-presidente Michel Temer Primeiro porque Segundo as alegações Desses advogados Especialistas Inclusive professores da USP E outras universidades Eles alegam o seguinte, Adalberto Que O presidente Michel Temer Já saiu do cargo E não, por exemplo, não teria como estar Digamos assim, ferindo a ordem pública Porque não está mais havendo aí Propina Propina por conta De ele não ser mais presidente da república E o governador Flávio Dino Justamente falou sobre isso Sobre essa quebra, né De regras do estado de direito E da ultrapolitização É aqui o Twitter dele Fala sobre isso Faz algumas análises Sobre a questão de guerra contra todos Que Aqueles que ajudaram a desestabilizar O país também paga um preço Que no caso o Temer Ele fala Aí do suposto golpe Engendrado pelo MDB Pelo Temer Contra Dilma Rousseff Que eles pagam por isso Desde 2015 Dessa desestabilização Do estado de direito E por conta disso Adalberto Eles alegam o seguinte Que O presidente Michel Temer Na decisão Do juiz Marcelo Bretas O juiz federal Que determinou a prisão Aí do Temer Do coronel Lima Do ex-ministro Moreira Franco Não haveria possibilidade Porque o próprio Temer Tem residência física Tem se colocado à disposição E eles elencam ali Na decisão Adalberto Claro O histórico Dos acusados Os erros que eles cometeram Os delitos ou crimes Mas não apontam As razões Pelas quais Eles deveriam ser presos Isso é a opinião De alguns especialistas Mas Há um ponto importante Que é a questão Também da organização criminosa Se de fato Então está comprovada A organização criminosa Que há influência Do presidente Desses presos Para a destituição De provas Se há continuação Então nessa organização Criminosa Então é uma justificativa Plausível Então Para a prisão Do presidente Ou seja Aí dois lados Dois vértices Aí relacionados A prisão Ou não Do presidente O mais importante Nessa decisão Adalberto É que A alegação Do Ministério Público Federal É que eles Em todos esses anos Inclusive o Coronel Lima Que era o operador Do Temer Eles arrecadaram Aí mais de 30 milhões De reais E toda a organização Criminosa Mais de 1,8 bilhões De reais Aí nesse desvio Relacionados A propina O presidente Acusado Em 10 inquéritos Incluído em 10 inquéritos Portanto Ele vai responder Outro detalhe Foi a questão Daquela decisão Do foro privilegiado Que agora Depois que sai do cargo Perde essa questão Do foro privilegiado Desceu para a primeira instância Por isso Essa decisão Do juiz Marcelo Bretas Da Lava Jato Rio de Janeiro João E aqui Os MDBistas maranhenses Se manifestaram Sobre a prisão Do Temer Bom Até agora Adalberto Nenhum MDBista maranhense Divulgou nota Nem o partido Nem as principais lideranças Como ex-governadora Rosana Sarney Como o ex-presidente José Sarney Inclusive o ex-presidente José Sarney Que é muito amigo Do ex-presidente Michel Temer A própria Rosana Sarney Eles tiveram unidos No governo Do presidente Michel Temer Mas até agora Preferiram não se manifestar Assim como as principais lideranças Do MDB nacional O partido divulgou nota O partido divulgou nota O MDB Mas as lideranças do partido Não quiseram opinar Não quiseram falar Mas Adalberto Aí é claro Que é muito ruim Para o MDB Essa prisão Do ex-presidente Michel Temer Para fechar rapidinho Hoje tem dia de evento Do partido novo Aqui na capital Não é John? É isso Adalberto Hoje Hoje às 19 horas 7 horas da noite Claro Esse evento do novo Ocorrerá Na Associação Comercial do Maranhão Ali na Praça Benedito Leite A presença Confirmada do Felipe Camosato Que é o vereador do novo Em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Esse evento portanto hoje Às 19 horas Na Associação Comercial do Maranhão Hoje ainda também Adalberto Há outro evento Aqui é o lançamento De um livro Às 19 horas também No Odílio Costa Filho Do marqueteiro Cientista político Juliano Coberlini Ele que trabalhou Na campanha do Flávio Dino 2010, 2014 e 2018 E hoje ele lança Esse livro Às 19 horas No centro Odílio Costa Filho Ali no centro histórico Obrigado John Amanhã ele é seu entrevistado No resenha, né? É, amanhã ele é seu entrevistado No resenha A partir das 9 horas da manhã Aqui na TV Difusora Obrigado John Bom final de semana Bom final de semana Adalberto 7h34 No próximo bloco Feira de intercâmbio O que acontece amanhã Mostra a força do setor Aqui no estado, hein? E mais, vamos falar de esporte Porque o Moto Sampaio Entra em campo Nesse fim de semana Pela Copa do Nordeste São 7 horas e mais 34 minutos A gente vai para o intervalo Volta já Imagens ao vivo Da Avenida Cajazeiras Aí próxima Praça da Bíblia O Bom Dia Volta em instantes 7h39 Do setor Mas o Maranhão Se destacando Inclusive na região Norte-Nordeste Do país O Maranhão Hoje em dia Em termos de jovens E adultos De uma forma geral Que fazem intercâmbio cultural Nós já somos considerados Às vezes a segunda praça E tem ano Que somos a terceira Perdendo apenas Para a Bahia E Pernambuco E o Maranhão Já tem uma tradição Secular nisso Desde a época dos jovens Na época de Gonçalves Dias Iam fazer intercâmbio E iam estudar fora Então parece que é uma tradição Eu diria assim Secular Em nosso estado O intercâmbio vai para além Da viagem Que vantagens a gente pode falar De uma ação como essa? Bom Um jovem Ou adulto Que queira fazer um desses programas Queira fazer intercâmbio cultural Ele ganha não só com uma língua Ele ganha autonomia Independência Maturidade E quando a gente volta para casa Parece que nossa terra Se torna Se torna mais fácil Se torna menor A gente cresce Quando a gente volta para casa E muitas empresas E governos buscam isso Qualificar a sua mão de obra Através de intercâmbios culturais Não só pelo aprendizado do idioma Mas pelas habilidades Que eles vão adquirir lá fora Quando a gente fala intercâmbio Geralmente a gente imagina jovens Fazendo essa atividade Mas tem crescido muito A procura Na chamada terceira idade A gente tem Hoje em dia clientes Que já são Digamos assim A voz Eu tenho clientes Que fazem intercâmbio Hoje em dia Que mandaram os filhos Para fazer intercâmbio Na década de 90 Hoje em dia Esses filhos Que fizeram intercâmbio cultural São pais Então esses meus clientes São a voz Hoje em dia E estão fazendo curso de inglês Em Malta Estão fazendo curso de inglês Na Inglaterra Na África do Sul Tem crescido muito isso Até porque Eu diria assim Que a gente está cada vez Aproveitando mais a vida Independente da idade Então você tem pessoas De 65 anos de idade 66 anos de idade Hoje em dia Que fazem intercâmbio cultural A gente tem algumas imagens Das viagens De vários jovens Enfim Um público diverso Como a gente falou De intercâmbio A gente vai mostrar Algumas imagens Alguns registros Dessas viagens Dessa atividade E falar sobre essa parceria Com o próprio governo do estado Existem projetos De acessibilidade, Antônio Exato Exato Hoje em dia Nós temos programas Hoje em dia A gente ajudou O governo do Maranhão A montar alguns programas De intercâmbio cultural Duas frentes diferentes Programas de idiomas Jovens que vão fazer Curso de inglês Vão fazer curso de francês Espanhol Fora do país E montamos também Programas de high school Então isso aí A gente hoje em dia Vê o Nordeste do Brasil Como uma referência Na área de internacionalização Do ensino público Maranhão e Pernambuco São referência nisso E tem crescido Para outros estados Também do Nordeste O reitor do IEMA É um dos palestrantes Inclusive lá da feira Isso, exatamente Hoje em dia A gente tem o IEMA no mundo Um programa que faz parte Da internacionalização Do IEMA Através do qual Os jovens do IEMA Vão fazer programas De high school Na Argentina Canadá E Estados Unidos E Jonathan Almada Vai estar presente Reitor do IEMA Vai estar presente Em nossa feira Como um de nossos palestrantes Ou seja Eles tem incentivado muito A questão da internacionalização E tem sido referência regional E nacional Nesses programas Os valores pagos Antônio Hoje tem sido mais acessível Quer dizer Até pelo aumento da procura Você tem conseguido fazer isso De uma forma mais equilibrada Enfim De acesso às pessoas Sim, sim A gente sente assim Quando eu comecei Com esse intercâmbio Ou seja Estou nessa área Há mais de duas décadas Era algo que era muito elitizado Hoje em dia No Brasil A gente vê isso Como uma parte Da formação do jovem Por conta disso Eu diria que Se tornou mais acessível Intercâmbios culturais Então a gente vê muitos jovens Não só pais Mas jovens Que já trabalham hoje em dia E investem No seu intercâmbio cultural Para fechar O horário O local da feira Nossa feira vai ser sábado Amanhã já No Golden Shopping Das 10 da manhã Às 10 da noite Teremos sorteios de bolsas E 28 palestras Eu convido o público De uma forma geral De São Luís Entrada franca Agora para que você possa Concorrer à bolsa Terá que levar Um quilo de alimento Não perecível Obrigado Antônio Muito obrigado Bacelar Júnior Pela entrevista Sétima feira de intercâmbio Acontece amanhã então Amanhã então Muito obrigado 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 a todos Olha gente Vamos mudar de assunto A Defesa Civil Estadual Está monitorando o nível Do Rio Mearin No interior do estado E devido às fortes chuvas Há risco de inundação A reportagem é do Hugo Viagas O nível do Rio Mearin Já é motivo de preocupação No interior do estado Devido às fortes chuvas Que vem caindo na região O risco de uma nova inundação É grande A Defesa Civil Estadual Diz que está monitorando Todas as regiões Desde dezembro No ano passado De acordo com a Defesa Civil Ocorrências pontuais Foram registradas este ano Em algumas regiões do estado Situações que logo voltaram À normalidade No período chuvoso Realmente é onde nós temos Mais ocorrências significativas Dentro da Defesa Civil E por conta disso Desde dezembro do ano passado A gente já começa a fazer O acompanhamento diário Das ocorrências E também da situação Nos nossos rios E expoviométricos Para saber como é que está evoluindo Nosso cenário estadual Em abril é onde costuma Se relatar mais ocorrências Onde o período chuvoso Se intensifica E já está até certa forma Saturado por conta Das chuvas dos meses anteriores E aí costuma ter mais ocorrência Nesse período Algumas cidades Como Marajá do Sena Estão de forma permanente Na classificação de risco Historicamente É no mês de abril Que as enchentes Costumam ocorrer no estado Recomendado é que a população Procure primeiramente A Defesa Civil Municipal Eles já estão até habituados A procurar esse órgão E municípios que sofrem Mais frequentemente Com esses desastres Sempre que verificar Que o nível da água Já está atingindo Próximo de suas residências Que notifique as autoridades Para que a gente possa Tomar as providências Agora a gente fala de esporte Porque amanhã o Motoclube Entra em campo Pela Copa do Nordeste Com uma difícil missão Em ganhar o Fortaleza E ainda, claro Torcer por uma combinação De resultados Para continuar vivo Na competição Esperança não falta O Papão Ainda mais esse ano Que o time experimenta Um dos melhores inícios De temporada Dos últimos anos 2019 começou muito bem Para o Papão do Norte Com esse empate Diante do Maranhão Atlético Clube A equipe terminou A primeira fase do estadual Em primeiro lugar E mais Invicto, hein? Há sete jogos O Moto não sabe O que é derrota Na competição Será que tem algum segredo Para alcançar esse desempenho? Acho que é trabalho, né, cara? Trabalho O grupo todo Se doando Como eu falo Nosso grupo É um grupo simples Humilde Mas que se doa Isso ajuda muito Mas na Copa do Nordeste A equipe rubro-negra Não depende mais Apenas de seus resultados Para ir mais longe Na competição O Moto É o lanterna Do grupo B E sábado tem um jogo Decisivo Diante do Fortaleza Os jogadores garantem Que disposição e garra Olha Não vão faltar O mais importante É a gente fazer O nosso dever O nosso papel Diante da nossa torcida Contra uma grande equipe Do Fortaleza, né Mas sabedor Que a gente tem Uma equipe hoje coesa Uma equipe firme Uma equipe que joga Equilibrada Bem postada E esperam fazer um grande jogo E consequentemente Buscar vitória O técnico Wallace Lemos Ainda tem dúvidas Do time que vai mandar A campo E terá pelo menos Dois importantes desfalques O zagueiro Alisson Cumpre suspensão Depois de pegar O terceiro amarelo E o volante Lucas Huck Que se recupera de lesão E ainda não está 100% para o jogo A novidade no time Deve ser o volante Amarildo Que aguarda ser regularizado O atleta Que estava atuando No futebol boliviano E treina duas semanas No papão Veio como reforço Já para o brasileiro E diz que está pronto Para estrear Com a camisa rubro-negra Sempre preparado Sempre à disposição Não só do professor Como de todos Meus companheiros Que dentro de campo Também vai poder Me ajudar muito O time ainda não Está definido Para a partida Mas uma coisa é certa Para seguir na Copa do Nordeste Não falta o moto Trabalho União E fé Venha a nós Igualmente Seja feita A nossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso Agradeço É o senhor É papão Com esperança Aí precisa vencer Precisa combinação De resultados Mas esperança É que move a gente Fé Bola para frente É o moto que fez Está fazendo um início De temporada Muito bom A equipe rubro-negra Vale a presença Da torcida no estádio Claro Mais uma vez Um jogão de bola Com a equipe do Fortaleza Moto e Fortaleza Você vai conferir Na 94.3 Difusora FM A partir das 3h30 da tarde A partir das 3h45 É aqui na TV Difusora Seu encontro com o futebol Tem Copa do Nordeste Assim, Ceará e Santa Cruz Mais um jogão Um clássico do Nordeste Para você ao vivo Com exclusividade Na Difusora Vamos falar de Sapaio Correio Sapaio que treina hoje Gente, pela manhã E viaja amanhã Para Paraíba Para enfrentar Domingo A equipe do Botafogo O elenco boliviano Ganhou folga ontem Folga geral Mas hoje já retorna Para os treinamentos Comando do técnico Julinho Camargo Julinho Camargo Portanto Prosseguindo aí A preparação Para montar o time Para enfrentar a equipe do Botafogo A viagem amanhã Para Paraíba Para enfrentar o Botafogo Pela Copa do Nordeste Sampaio que está classificado Você sabe No campeonato estadual Para as semifinais Conseguiu esse resultado No último final de semana Semifinais do estadual Que acontecem no mês de abril São 7 horas e mais 48 minutos Confira agora a previsão Do tempo na capital No interior do estado Vem comigo Porque São Luís Hoje a previsão É de tempo nublado Pancadas e espaças de chuva Vamos para a mínima 25 a máxima 30 graus Agora Imperatriz A segunda maior cidade do estado Hoje com o tempo nublado Chuva ocasional isolada Mínima de 24 Máxima de 33 Em Caxias hoje Nós teremos tempo nublado Chuva ocasional isolada também Por lá a mínima de 24 A máxima de 33 graus Vamos para mais 3 cidades Do nosso mapa Parceria nossa com o Lugel Núcleo Geo Ambiental Aí do Labinete Que é o Laboratório de Meteorologia Da UEMA Universidade Estadual de Maranhão Parceira aqui do sistema Difusora de Comunicação Bacabá hoje Tem tempo nublado Chuva ocasional isolada Mínima de 24 Máxima de 33 graus Lá em Balsas a temperatura vai variar Entre 21 a mínima E 33 a máxima Impressionante Chega a chuva Mas fica aquele abafado Também lá em Balsas Hoje nós teremos O tempo nublado E chuva ocasional Mesmo previsão Para Barra do Corda Que tem mínima de 24 E máxima de 32 graus Portanto Neste fim de semana Vai ser por aí O tempo no interior do estado Também Não só na sexta-feira Mas a previsão também Até domingo Deve se manter Dessa mesma forma São 7 horas e 49 minutos Está na hora de conferir A nossa agenda Agenda para a sua diversão Para o seu final de semana Quem dá dica É Jéssica Lima Com você Jéssica Olá Sexta-feira já chegou E nós do Guia Cultural Preparamos dicas incríveis Para você aí Aproveitar bastante O seu fim de semana A gente começa Pelo escurinho do cinema Que tem estreia De comédia brasileira Chorar de rir É um programa de TV Apresentado por Nilo Periquê Que depois de ganhar Um prêmio Como o melhor comediante Do país Resolve mudar radicalmente A sua carreira Ah, por que ele abandonou? Porque é o Parkinson, né querida? Para os românticos A dica é Há cinco passos de você Que mostra a história De uma paixão inesperada Entre dois jovens Enquanto realizam tratamentos Para suas doenças graves Com pouco tempo de vida sobrando O casal vive cada momento Do relacionamento Como se fosse o último Transformando situações banais Em algo especial E único Já terror e suspense Se misturam no filme Nós Do mesmo roteirista E diretor do premiado Corra Nessa história Uma família Ao voltar para casa Depois de um dia na praia Passa por momentos tensos Ao serem perseguidos Por quatro figuras Semelhantes A eles mesmos E um lindo espetáculo Será apresentado No teatro Arthur Azevedo Amanhã e domingo O último unicórnio É a segunda aventura Teatral da Hora e Companhia Que é formada por atores E bailarinos Do Rio de Janeiro O espetáculo Mistura teatro Dança E manipulação De bonecos Para contar a história De Samuel Uma criança arteira Cheia de imaginação E capaz de transformar Sua realidade Numa grande aventura No sábado A apresentação Será às 17 horas Já no domingo Acontece às 16 O final de semana Também será recheado De clássicos No teatro Sesc Napoleão Everton Hoje Às 19 horas É dia do encanto coletivo Contagiar a plateia Com sucessos inesquecíveis Do teatro musical americano E brasileiro Em uma viagem Comandada por um super elenco No espetáculo Noite na Broadway Já amanhã Às 16 horas É a vez de embarcar No cativante musical infantil O Mágico de Oz Sobre direção Do grupo improviso Você pode adquirir o ingresso Trocando por um quilo De alimento não perecível 30 minutos antes do espetáculo E foi aberta a exposição Infinitos No Centro Cultural Vale do Maranhão Ela apresenta um panorama Da obra da dupla Cantone Crescente Com participação De Raquel Cogar É a primeira vez Que as cinco obras Que já passaram Por diversos países São expostas em conjunto E todas dialogam Com a ideia de infinito Que é traduzido De diferentes maneiras A exposição É aberta ao público De terça a sábado Das 10 às 19 horas A entrada é gratuita A classificação É livre E o Centro Cultural Fica na Avenida Henrique Leal Na Praia Grande Amanhã é dia de muito samba No Savasse Grill O já famoso Samba do Pinto Se reúne em mais uma edição Para comemorar o B-Day do MJ O som fica por conta Do grupo Argumento Os Passos E mais convidados O Batuque começa cedo A partir das 8 horas da noite Essas foram nossas dicas Do Guia Cultural de hoje Se você quer divulgar O seu evento aqui É só enviar os dados Para esse e-mail Que está aparecendo Na sua tela Até a próxima Tchau, tchau Muito legal, né? As dicas para o seu final de semana Tem diversão aí Para todo gosto No fim de semana Essa exposição aí Vale a pena conferir Lá no Centro Cultural Vale Aqui no Centro Histórico Da cidade A gente se encontra Na segunda às 7 Aqui no Bonde de Amaranhão Lembrando que Amanhã tem futebol Aqui na Difusora A gente vai estar Com toda a equipe Aqui na transmissão De Ceará e Santa Cruz E na 94.3 A partir de 3 e meia da tarde Você não pode perder Transmissão do Jogão Moto e Fortaleza Transmissão ao vivo Direto no Estádio Castelão Com a sua participação Valendo prêmios Inclusive no Fala Torcedor Você liga, participa Manda sua mensagem de áudio E concorre ainda A vários prêmios Nessa transmissão Da Difusora FM O melhor som do futebol A gente se encontra Na segunda às 7 Até lá Um bom final de semana Para você Tchau Tchau